Papo furado no ar pra falar de um aniversariante de hoje. Roda a vinheta aí! Hoje, 5 de junho de 2021, data que eu tô gravando esse vídeo, é aniversário de 69 anos do baterista do Iron Maiden, o Nico McBrien. Ele, pra mim, é sensacional. Eu acho, na minha opinião, eu acho que eu não preciso ficar sempre repetindo isso, né, pessoal? Na minha opinião, ele é o melhor baterista de heavy metal de todos os tempos. Eu adoro nas performances ao vivo do Iron Maiden, nos diversos shows gravados ao vivo, quando corta lá pra bateria, eu acho que ele toca com uma leveza, cara. Aquela bateria dele monstruosa, que, né, quando a gente tá no show, a gente nem consegue enxergá-lo de tão grande que é o set da bateria dele. E ele toca ali com uma tranquilidade, ele toca de chinelo, ele toca ali chupando bala de hortelão o tempo todo, e o cara tá sempre sorrindo. E as músicas são muito complexas. Eu acho ele um cara também tão, assim, de alto astral, de bem com a vida. Eu tive a oportunidade de ir em Fort Lauderdale, em 2015, e eu passei em frente lá ao Rock'n'Roll Ribs, que é o restaurante dele. Era de dia, ele ainda não tava aberto, e eu acabei não indo no restaurante. Mas, pô, o cara mora ali de frente pra praia, cara. Então, é... em Coral Gables, né, um bairro lá de Fort Lauderdale. É, eu sou muito fã dele, e o que me motivou a gravar esse vídeo? Porque ele completou 69 anos hoje. Eu acho, né, que pra um baterista, e pra tocar do jeito que ele toca as músicas do Iron Maiden, eu imagino que a idade já vem pesando, né? Ele, de fato, ele deu uma entrevista durante a Legacy of the Beast Tour, que ele tá tomando já certos cuidados, né? Ele deu um tempo na bebida, ele se prepara, ele tem um condicionamento físico específico, pra ele aguentar a maratona de shows, pra ele aguentar tocar em alto nível. Ele disse, de fato mesmo, que entre um show e outro, ele precisa de quase um dia de descanso, que eu acho que é muito compreensível, né? Mas quem sou eu pra dizer que ele tem condição ou não de tocar no Iron Maiden, né? Enfim, andou circulando muito, nem tanto assim, alguns vídeos aí, de canais bons, tá gente? Mas eles, eles não dizem as fontes, né? Que o Iron Maiden já tem um baterista substituto. Claro, tem algumas técnicas aí de youtubers, que já põem aí títulos bem chamativos. Isso não é novidade nenhuma, né? Quanto os jornais não usam manchetes sensacionalistas. Eu acho que ninguém tá errado em fazer isso não. E acabam fazendo desse artifício, colocando títulos que afirmam alguma coisa. Eu não vou afirmar nada, porque eu não tenho fonte pra isso. Como é que eu vou afirmar, dar uma notícia, se eu não tenho essa confirmação? E nesses vídeos, né? Eles já afirmam de maneira categórica que o substituto, né? Do Michael McBride, que o Iron Maiden já teria esse plano B aí, é o baterista, sobrinho do Steve Harris, o Joey Lazarus, o baterista do Voodoo 6. Que alguns vídeos dizem aí que isso não é uma situação muito incomum. Que eu discordo. Porque quando um membro é substituído, no caso tipo o James Hatfield pelo Joey Marshall, ali é uma situação emergencial. E é lógico que talvez o Joey Lazarus, ele vá junto na turnê. Que é lógico, né? Alguém pode ali passar mal. E de maneira emergencial, ele pode sim assumir as baqueças numa situação ali de contratempo. Lógico. Mas a gente não pode vir afirmar que, por exemplo, o Joey Lazarus será o substituto do Michael McBride, caso ele não consiga ou não queira mais tocar na banda. Isso que induz esse título de alguns youtubers, que o Iron Maiden já teria o substituto do Michael McBride. Beleza? Eu não estou aqui para polemizar, só estou dando o meu ponto de vista. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar um grande amigo meu, um irmão mesmo que eu tenho. Que é o Sérgio Rato. Meu querido Rato, um excelente baterista, gente. Começou a ouvir música junto comigo, a gente tem praticamente a mesma idade. O cara é um baterista sensacional. E eu queria, ele como baterista, queria ouvir a opinião dele sobre a idade avançada do Michael McBride e sobre essa polêmica aí que colocaram, né, sobre esse eventual, esse pseudo-substituto dele. Rato, chega aí! Fala, galera! Aqui é o Sérgio, baterista. Eu venho aqui para falar para vocês o seguinte. Eu recebi o convite do grande amigo meu de infância, o Dudu, o Eduardo Dutra. E ele me perguntou o que eu acho sobre a resistência física e sobre tudo que foi feito no Iron Maiden até hoje pelo nosso querido Nick McBride. Bom, uma opinião minha, uma humilde opinião minha é o seguinte. O Nick McBride é um cara excelente. Ele é muito técnico. Ele é um cara que realmente cumpre o dever dele no Iron Maiden. Só que devido à idade, a idade chega para todos nós, né, e o que que acontece? Ele já está ficando, já está sentindo o peso nas costas de tantas turnês, de tantos discos gravados. E numa conversa com o Steve Harris, ele resolveu, com ele, com o Steve Harris, colocar o sobrinho dele para ser o substituto dele no Iron Maiden. Que é um cara que realmente toca bateria demais e faz, cumpre o dever, assim, sensacionalmente. O nome dele é Joey Lazarus. Ele é sobrinho do Nick McBride e está sendo aceito no Iron Maiden pelo dono da banda, que é o Steve Harris. E ele realmente gravou alguns vídeos no YouTube com o Heath Falconer, que é o guitarrista do Judas Priest, que substituiu o K.K. Dowling, o fundador da banda Judas Priest. E vou te falar, tudo que ele fez ali com o Heath tem um aval, né, e com certeza deve ter um aval de muitos bateristas por aí, porque o cara realmente é um excelente batera e é um cara que eu sei que vai cumprir realmente o dever no Iron Maiden. Apesar de que o Nico deve até ficar ali nos bastidores, deve tocar uma música ou outra quando ele for em shows, do que estiver em shows e tudo, porque a partir de agora não vai ser todo show que o Nico vai poder estar, né, porque o bichinho já está ficando velho, né, tem aquela locomotiva gigante para ele poder manipular ali. Então, o que acontece? O Iron Maiden vem mudando, né, vem tendo várias mudanças, e eu acredito que agora vai, daqui a um tempo vai ser mais uma mudança de colocar realmente um batera no lugar do nosso querido Nick McBride, que eu amo, e hoje está fazendo 69 anos. Parabéns para o Nico McBride, entendeu? Parabéns para você, Dudu, que tem esse programa maravilhoso, que é o Papo Furado, que eu recebi esse convite seu, e estou aqui com muita honra para falar para você e para os nossos telespectadores, que vale a pena assistir todo o programa seu, que você é uma pessoa muito bacana e está fazendo um serviço muito legal no YouTube. Valeu? Fique com Deus, grande abraço e feliz aniversário, Nico McBride! Pô, Rato, muito obrigado, cara! Poxa vida, cara! Pô, que legal você tocando a introdução da Hunt to the Hills, cara! Pô, muito obrigado mesmo, a sua opinião foi muito maneira, né? Vamos ver, eu vou dar uma pesquisada mais aí nesse Joey Lazarus, que eu acho que a princípio ele é um reserva. Ele é um reserva ali de luxo, ele é tipo um road. Eu acho difícil. É difícil ele assumir a vaga. Essa é a minha opinião. Eu acho difícil. Ele também ali não tem muito o visual que o Steve gosta. Enfim, é uma aposta minha, né? Claro que o Bruce já ficou anos com o cabelo curtinho. Não seria isso. Eu acho que é questão ali da idade. Enfim, eu aposto até mesmo que o Nico ainda tenha uma longevidade. Isso, eu acho. Eu acho que ele ainda continua aí uns cinco anos. Eu acho que ele consegue ainda. Ele é muito habilidoso, como diz o rato. Ele sabe ali alguns atalhos. E essa é a minha opinião. Beleza, pessoal? Então, eu quero desejar feliz aniversário, muita saúde, muita longevidade nas baquetas do Iron Maiden para o nosso querido, simpaticíssimo Nico McBrain. Beleza? Pessoal, então, quem quiser, por favor, se inscreva aí no canal. Aperta o joinha. Que de tempos em tempos eu solto conteúdo aqui no Papo Furado. E também eu transformo todos esses vídeos, faço umas adaptaçõezinhas e transformo em podcast que você pode ouvir nas plataformas digitais. A principal é o Spotify. Beleza? Vou nessa aí. Vou gerando conteúdo. Muito obrigado, rato. Ah, que saudade de você, meu irmão. Fui! Fui!